Música Nesta quarta-feira, dia 10, é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Em alusão à data, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Saúde, realizou uma palestra educativa no Centro de Especialidades Médicas João da Silveira Deda Neto. A ação, que teve como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção à surdez, contou com a participação do fonoaudiólogo Tiago Santos. O dia 10 de novembro, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, ele foi instituído pela portaria do Ministério da Saúde, nº 1, 2017, artigo 527, como símbolo de luta pela educação, conscientização e prevenção para os problemas adivindos à surdez. Junto aí a população brasileira, que tem aproximadamente 5,8 milhões de pessoas com algum grau de surdez. Então, a surdez, ela é o nome dado à impossibilidade ou dificuldade de ouvir. Então, a Prefeitura Municipal de Simão Dias, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, realizamos, nesta manhã, uma palestra educativa sobre o tema, no Centro Municipal de Especialidades, onde abordamos as causas da surdez, como a surdez que era, os casos de surdez na família, passado de família, nascimento prematuro, baixo peso ao nascer, uso de antibióticos, infecções congêneras, todos esses fatores, de alguma forma, vai interferir aí na questão auditiva. Então, como prevenir? O que foi abordado nessa palestra? A importância, nós já estamos, de realizar o tratamento pré-natal, o teste da orelhinha que tem aí, que é um exame feito nos recém-nascidos, que permite verificar se há presença de alguma anormalidade auditiva, ou atraso de desenvolvimento na fala das crianças, o uso de equipamentos de proteção, acompanhamento da saúde auditiva dos trabalhadores, não é isso, por parte das empresas, para fazer aí um acompanhamento, eliminar ou reduzir o ruído no ambiente desses trabalhadores. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.